Meu nome é Davi Jumar Kriegerborn. Meu nome é Jader, Jerry Kriegerborn. Você é o MG300, né? É, a gente está plantando esse que está se sobressaindo. Qualidade de grão, né? É um milho que é super precoce, como ele é super precoce, né? Ele é mais rápido na lavoura e também, né? É questão de debulha fácil. Bom de cana, né? Sim. Milho bom de peso, ele é bom de cor. E se ele mantém, vai ser um milho bonito, bonito de grão, né? Com certeza, alguma coisa vai se plantar sem isso.